Olá galera que acompanha o canal Renato Lobo Mídia Sejam bem vindos a mais um vídeo aí Tutorial, um vídeo rapidinho Evolução galera, da minha panturrilha Vou mostrar pra vocês, minha panturrilha era assim Depois de muita dedicação e cuidado Evolui um pouco mais Pretendo evoluir ainda mais Mas já vi resultado galera Quem nunca sofreu um bule por causa de panturrilha Então é hora galera de se ligar nesse tutorial Observem a posição dos pés Galera, eu costumo fazer 3 ou 4 repetições de 30 Coloca como base o osso do dedão Em cima de um degrau de escada, um B-fio Use como apoio uma árvore Um poste, algo desse tipo Com o peso do próprio corpo galera Eu costumo dizer o seguinte, aquele músculo que você acha que não deve fazer Que você acha que não deve malhar Lá na frente você vai sentir falta Foi o meu caso viu Sentir falta porque ficou desproporcional Aí eu estou mandando gêmeos Da panturrilha Esse outro tutorial é tomado na parte interna dos gêmeos Ou seja Dá ênfase Na parte interna da panturrilha Congela em cima Desce Congela em cima Desce O máximo que você puder Tanto para baixo Como para cima E é isso aí galera Onde você estiver Numa praia No parque Não está fazendo nada Aproveita para fazer panturrilha Duas ou três vezes na semana Beleza galera Esse é o meu lema Devagar e sempre Então pessoal O que eu tenho a dizer É que esse exercício Eu realmente senti evolução A minha panturrilha Não é uma panturrilha Para campeonato Uma disputa E sim para Manter uma boa forma física E com certeza Via evolução Um abraço galera Olá galera Estou aqui na companhia do meu amigo Boris Dá aquele beijo Escuta Escuta gente Um beijo dele Um beijo Aê de novo De novo Boris Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Se foi útil para você Esse vídeo Compartilha Com aquele amigo Que você acha Que precisa De um pouco mais De panturrilha Um abraço galera Se inscreve no canal Um like Para fortalecer o canal Galera Um beijo Um beijo